Então vamos lá pessoal, eu quero que você que esteja assistindo, que você feche os teus olhos, que você relaxe o teu corpo, para que você deixe com que a energia do teu espírito, ela possa fluir dentro de você. Então você inspira e você expira de volta. Vamos acalmar o que? Vamos acalmar o seu corpo espiritual. Então você traz o ar e você solta esse ar. Quando você trouxer esse ar para dentro de você, você vai mentalizar a palavra na sua mente, saúde. Então puxe o ar e mentalize saúde, para que entre esse ar, trazendo energias de saúde. E quando você solta o ar, vai soltando, você mentaliza na sua mente, cansaço, tristeza, desânimo. Vamos fazer uma troca energética no que? No nosso corpo. Vamos trazer o ar externo. Inspirando o ar externo, vamos trazer saúde. Venhamos a trazer saúde. E quando você expelir, você mande para fora do teu corpo, retire. É você quem vai retirar, não sou eu. Você retire aquilo que incomoda o teu corpo, aquilo que traz mal estar no teu corpo. Vai fazendo, vai inspirando, você vai inspirar, traga saúde para o teu corpo ou aquilo que você deseja para o teu corpo, para o teu organismo. E você vai inspirar, você vai jogar para fora aquilo que você não quer mais dentro do teu corpo. Ou seja, um vício, você não quer mais o cigarro, retire o cigarro dentro de você. Então, mentalizando muito forte, inspira. Traz aquilo que você quer. Você vai expelir o ar, jogando aquilo que você não quer. Vamos fazer uma troca energética. Uma troca energética dentro do teu corpo, utilizando a tua força espiritual. Vai fazendo. Você vai expelir aquilo que você não quer. Joga fora. E quando você for trazer, você vai trazer aquilo que você quer. Você está fazendo uma troca. Você está trocando a energia do teu corpo. Na qual você vive e reside dentro dele. Fica relaxado. Fica tranquilo. Vai fazendo. Puxa o ar. Traz aquilo, mentalizando para dentro do teu corpo. E espere, joga fora, quando você solta o ar, aquilo que você não quer mais. Relaxa o teu corpo. Você pode estar sentado. Você pode estar deitado. Você pode estar da forma que você se sentir confortável. Agora, aonde você está, independente do lugar que você esteja, você vai começar a abrir na sua mente agora, um ambiente, pode ser a sua casa, pode ser da sua empresa, pode ser do seu trabalho, pode ser da casa ou de alguém que você ama. Então, você vai começar a abrir mentalmente na sua mente, um ambiente que você quer fazer uma limpeza. E eu digo para você, a força que você tem que fazer, quanto mais você dar de si, mais o universo vai conspirar para que essa energia enviada de você, ela o que? Ela se concretize, depende só de você, então, abra um ambiente na sua mente agora, mentalmente, construa ele, seja sua casa, seja seu trabalho, sua empresa, aonde quer que seja. Que você está precisando trabalhar as energias lá, escolha um ponto central deste lugar, da casa, da empresa, escolha um ponto central na qual você considera ser o ponto mais importante da casa ou da empresa, do galpão, aonde você quiser. Escolha um ponto central, agora, fixe a sua mente neste ambiente, neste ponto. Agora, você vai começar a mentalizar na sua testa, no seu terceiro olho, da forma que você quiser, você vai mentalizar, você criando com o seu poder espiritual. Você vai criar agora, uma pequena esfera de luz, eu quero trabalhar com você a esfera azul metálica hoje, mas depois, posteriormente, você pode fazer sozinho, e você pode fazer aquela que você quiser. Então, você cria essa esfera, e da tua testa, entre os teus olhos, um feixe, feixe de luz, um raiozinho de luz, vai parar exatamente na parte central que você escolheu. Agora, você vai alimentar ela, e vai depender muito de você, quanto maior a força que você exercer do teu espírito, ela terá mais poder e mais energia. Começa da tua testa, começa da tua testa, a alimentar essa esfera que agora começa a crescer, e ela se encontra de um tamanho de uma bola de tênis. Vai alimentando ela, vai alimentando ela, vai jogando nela, a tua energia espiritual, a energia do seu ser cósmico. Agora, ela está do tamanho, de uma bola, de futebol, de basquete, naquelas dimensões. Agora, vamos energizar mais ainda, vamos expandir, essa esfera, e ela está começando agora a envolver o ambiente central que você escolheu. Vamos acelerar o crescimento dela, ela vai crescendo, e ela começa agora a envolver os outros cômodos, da um lugar que você escolheu, ela está envolvendo as pessoas que estão neste ambiente, nesses ambientes, os animais que vocês se sentiverem. E olha que essa esfera envolveu todo o ambiente, seja sua casa, seu apartamento, envolveu sua empresa, aonde você está energizando. E ela está crescendo. E vamos fazer com que essa esfera crie um feixe de luz apontada para o espaço. Então, você vai sair da sua testa, entre os teus olhos, que alimentou essa esfera, que envolveu toda a casa, tudo que se encontra dentro dela, e um feixe vai para o espaço, o universo. Essa esfera já está criada, agora vamos repetir o processo, vamos criar uma outra esfera. Vamos fazer da mesma forma, você vai mentalizar, entre os teus olhos, a sua testa, um feixe de luz, um raiozinho de luz da cor, vou trabalhar agora com vocês, a cor lilás, ou a cor ruxa. E vamos fazer da mesma forma, vamos colocar muita energia, vamos enviar energia, vamos criar uma esfera nesse ponto central, e ela vai crescer da mesma maneira que a esfera que nós criamos anteriormente, que é a azul metálica. Vamos aí, vamos emanar energia, vamos colocar a energia do teu espírito, do teu ser cósmico. Esta energia vai crescendo, ela vai se propagando, essa esfera vai crescendo, e começa da mesma maneira que a anterior, ela começa a envolver todo o ambiente central escolhido por você. Ela vai envolvendo todo o restante, seja da casa, do apartamento, ou de onde quer que você escolheu, ela vai envolver tudo. E ela vai crescer um pouco mais em matéria de tamanho do que a esfera azul metálica. Que a azul metálica se encontrará dentro dessa esfera lilás. Então nós crescemos, você mentaliza, a esfera lilás encobriu, ela colocou para dentro dela a esfera azul. E naquele feixe de luz que sobe da esfera azul metálica para o universo, nós vamos colocar um feixe de luz da lilás, que subirá paralela, colada junto da azul ao espaço. Agora nós vamos criar a esfera mais forte, a mais poderosa, aquela que todos os seres, energias negativas, espíritos desencarnados, seres malevolentes, não gostam dela. Vamos fazer da mesma forma, vamos colocar mais força e mais intensidade. Vamos lá. Entre os teus olhos, na sua testa, você vai emanar um feixe dourado. E esse feixe, naquele ponto central, onde você criou as outras esferas, começará a crescer uma esfera dourada, a mais poderosa, a mais energética de todas. E a esfera dourada, ela começa a se propagar, a crescer, ela começa como que um sol, um pequeno sol, crescer dentro deste ambiente que você escolheu, seja da sua casa, seja do seu apartamento, seja da sua chácara, do seu sítio, da sua fazenda, da sua empresa, aonde quer que você tenha escolhido, ela cresce. Ela cresce com uma força maior, com uma força maior, com um pequeno sol, muito iluminado. E ela começa a colocar para dentro dela todo o ambiente central escolhido por você, e todas as pessoas, animais, e ela começa a crescer, crescer, e ela está incorporando em tamanho, as esferas azul metálica e a esfera lilás. E a dourada se tornou muito maior, muito maior. E nós vamos pegar um feixe da dourada e colocar paralelo, um pequeno raio junto do raio azul e do raio lilás, e emanaremos ao universo, enviaremos ao universo. E esse raio que sobe, se você tem algum outro lugar, a casa de um parente, dos teus pais, dos teus irmãos, ou alguém que você goste, você pode cortar ou retirar uma parte deste raio e mentalizá-lo indo até o apartamento, a casa, o sítio, a roça, de alguém que você queira beneficiar com essa energia, que você queira doar, que você queira ajudar. Então, essa energia criará esferas semelhantes nas casas ou nos ambientes dessas pessoas que você gosta. Você retirará uma energia também dessa esfera. Se você tem algum caminhão, se você tem carro, moto que você utiliza, você vai energizar esses meios para que retire qualquer energia, seja de inveja, ataques, planos para você se acidentar. Então, você vai energizar, proteger o seu veículo, seja ele uma moto, um caminhão, um ônibus, ou um carro. Crie uma esfera sobre o seu veículo. E agora montada a esfera central, as esferas no lugar que você escolheu, as esferas que você compartilhou a energia e montou esferas em outros lugares, de pessoas que você quer, que essas esferas protejam, e até mesmo em algo que pode ser perigoso para a sua vida, como o seu carro. Agora nós vamos falar. Nós não temos mestres, nós não damos glória, louvor e nem submissão a nenhum ser. Nós sabemos que nós vivemos no astral, não é a verdadeira realidade, não é? Você, aqui é um personagem que, às noites, você vai dormir, você vai sair do teu corpo. Então nós vamos falar com eles lá. Não precisa te chamar por nomes, porque os verdadeiros amigos no astral, eles não se rotulam em nada. Você vai repetir junto comigo. Para que você aprenda a conversar com eles. Eu, diga seu nome aí na sua mente. Eu, solicito aos meus amigos astrais. Eu, solicito aos meus amigos astrais. Aos meus companheiros do mundo real. Os meus companheiros de vivência da realidade real. Do mundo invisível. Aos meus aliados. Aos meus verdadeiros companheiros de jornada. Que nós nos separamos quando eu tenho que aparecer aqui nesta dimensão. Eu peço a vocês, meus amigos, que vigiem por mim. Vigiem pela minha casa. Que vigiem pelos aqueles que aqui estão encarnados, pela qual tenho apreço, tenho carinho, respeito. Que vocês vigiem pela minha casa, retirando da minha casa, junto da força dessas esferas, na qual eu permito a vocês, meus amigos astrais. Meus companheiros de batalha, meus amigos da verdadeira realidade. Eu autorizo que vocês entrem nessas esferas. Podem entrar. Entrem agora nas esferas. Vocês têm acesso às esferas. E no ambiente em que eu me encontro, eu peço a vocês. Que vocês, que têm os olhos lúcidos e nítidos do astral. Comecem a retirar as formas de pensamentos que aqui se encontram e que querem aqui permanecer. Podem retirar agora, por favor. Estão autorizados. Retirem as energias. Pessoas desencarnadas que queiram estar aqui, retirem elas. Podem levar para fora da esfera. Peço que retirem essas manchas, manchas negras de ectoplasmas. Formadas por pessoas que, nas suas ignorâncias, nos enviaram pensamentos negativos. Nos enviaram formas de pensamentos. Energias. Que vocês retirem. Que vocês limpem esse ambiente. E que esta energia possa se propagar àquelas energias que estou dividindo e compartilhando generosamente. Para que proteja aqueles que aqui se encontram. E que toda forma energia causadora de doenças, distúrbios espirituais, fraquezas, desânimos, que vocês retirem. Vocês estão aqui agora, vocês enxergam e vocês veem tudo. Podem retirar. Eu autorizo a vocês, meus amigos astrais. Meus companheiros que me ajudem. Ajude o ambiente tridimensional na qual eu personagem habito. Solicito a vocês, meus amigos, vai trabalhando energia dentro de você. Eles vão retirar. Eles vão retirar aí, aquilo que está te atormentando. Acredite. Eles estão aí com vocês. Eles realmente estão aí com vocês. Quanto mais você crer, mais você dará força e autoridade para eles te ajudar. Vai trabalhando a mentalização. Agora, nós vamos voltar nossa energia. Vamos encerrar esse processo de energização. Esse raio de luz que emana para o universo. Você vai dizer com todo o seu coração. Eu, diga seu nome. Eu emano ao universo, a minha energia. Os meus pensamentos e sentimentos, as minhas mentalizações. Porque sou energia, como toda energia que se propaga ao universo. E peço que essa energia volte no seu devido tempo, trabalhada, e que toda carga negativa venha de forma positiva a destravar minha vida em todos os sentidos. Porque eu creio que, como o filho do universo, como a energia do universo, a energia que eu envio, a mim voltará. E peço, aqueles, os meus, que se encontram entre os oceanos de estrelas no universo, ao meu eu superior. Que me dê forças, energias, para estar aqui, batalhando nesta realidade, junto com os meus aliados. Agora você vai fazer o processo, continue mentalizando, respirando, vai respirando. Puxa o ar, propagando aquilo que você quer, saúde. Aquilo que você quer que entre para dentro de você. E jogue fora o ar com aquilo que você mais quer, que não permaneça mais na sua vida. Vai lá, mais uma vez. Vai fazendo. Tendo a certeza que a tua energia, ela manipula realidades. Agora você pode abrir os teus olhos, relaxar. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. É um trabalho de energia, energização. E depende só de você. Quanto mais você crer, quanto mais você trabalhar, mais vai acontecer. Você será atendido. Você não pediu para nenhum Deus. Você não nomeou seres. Você não rotulou nenhum ser como mestre. Não rotulou nenhum ser colocando ele acima de você. Mas você pediu para os seus amigos. Que acreditem. Os verdadeiros amigos astrais, eles não querem ser chamados de mestres. Não querem ser chamados de nada. Eles apenas estão com você. E vão te ajudar. Tá bom?